Olha, eu tenho uma pergunta pro Fael, diga lá. Porque eu lembro que o Samuca tava aqui, Samuel Aleixo, falou e falou que o Rafael Sobbs estava correto de acionar o Cruzeiro na Justiça. Por que que o Rafael Sobbs, você zoou, e o Ronaldinho, você acha que tem que acionar o mesmo Atlético? Eu acho que tem que acionar. Em minha opinião, os dois tem que acionar, porque senão não recebe. Tem que receber. Uma coisa é meu amor pelo clube, outra coisa é a condição trabalhista dos dois. O que eu sempre zoei em situação de Cruzeiro, é, por exemplo, no time que rebaixou o Cruzeiro, você pega, por exemplo, o Dodô, a dívida do Cruzeiro com o Dodô, deve ser uns 16 milhões de reais. Com o Ronaldinho Gaúcho, aí é outro patamar, você deve ver esse jogador. O que eu sempre zoei é, pra um time que te rebaixou, um jogador lá você deve 15, o outro 17, o outro 20, por aí vai. A gente tá falando de uma dívida com o Ronaldinho Gaúcho. O Rafael Sobbs não tava no rebaixamento, irmão. Vocês devem pra todo mundo. Ele tá corretíssimo em cobrar o Ronaldo e o Atlético tem que pagar. Entra torcedor e sai credor. Essa é a história do falidão da massa, irmão. Se não pagar, entra torcedor, sai credor. Falidão da massa. Eu vou defender sempre o trabalhador. O trabalhador não pode ficar sem o que é devido. Claro, foi o que eu disse, eu concordo, mas... E o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, admitiu que há um atraso no último pagamento cerca de 10 dias. O pagamento de salário? De salário. Isso do Ronaldinho eram 200 mil reais por mês. Deve ser pago hoje o salário. Leopoldo Siqueira... É. Sobre a questão do Ronaldo, por exemplo, algo que o torcedor não sabe que acontece. Alguns jogadores que assonam o clube na Justiça, por exemplo, até quando iam visitar a Cidade do Galo, havia uma certa rusga pra entrar na Cidade do Galo visitando. O Atlético, por exemplo, teve algumas publicações no passado em datas especiais envolvendo o Ronaldinho Gaúcho. Publicações que não foram feitas ou que houve uma conversa intensa dentro do clube por causa desse atrito entre o Atlético e o Ronaldinho na Justiça. E eu espero que isso seja concluído rapidamente, porque é uma figura que a gente tem que associar sempre ao Atlético. Porque foi importante, porque girou uma chave naquele momento, trouxe passe pra um momento de guerra interna entre torcida e instituição. Tchau, 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 tchau.